A alta tecnologia navega nos novos cursos. Uma infraestrutura tecnológica muito avançada, de vanguarda, moderna. São três novos cursos superiores. Análise e desenvolvimento de sistemas, gastronomia, estética e cosmetologia. Todos com nota máxima do MEC, o Ministério da Educação. 40 vagas para o tecnólogo em desenvolvimento de sistemas, 40 vagas para o tecnólogo em estética e mais 40 vagas para o tecnólogo em gastronomia. A faculdade vai funcionar no prédio do Senac Hub Academy, na rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a 26 de agosto, no centro. Em média de R$ 350,00 a R$ 400,00, R$ 450,00, dependendo do curso escolhido. Lembrar que o Senac, nessa inauguração dessa nova etapa do superior presencial, vai contar com muitos atrativos para isso. Com bolsas, com descontos super especiais, então vai valer muito a pena. O início das aulas para os três cursos já tem data, fevereiro do ano que vem. Mas antes, é claro, tem o processo seletivo. A pessoa faz uma pré-inscrição ainda esse ano, já serão abertas as pré-inscrições. E aí tem o vestibular, que é online, na plataforma que nós vamos disponibilizar. Para fazer a inscrição no processo seletivo, é só acessar o site, ms.senac.br. São cursos muito alinhados com as demandas de mercado.